Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu vou mostrar para vocês a Casa de Makers. É um espaço muito bacana que fica aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Então vamos lá conhecer. Está aqui o Diego. Olá pessoal. Vamos lá, Diego, mostrar a Casa de Makers para o pessoal. Bom, a Casa de Makers é um espaço maker que é uma grande tendência mundial de educação através de desafios e projetos. Mas o Diego vai contar melhor para a gente como é essa história de desafio para o aprendizado. Desafio, aprendizado por desafios e projetos. Isso aí pessoal. A gente acredita muito que a criança tem a ciência dentro dela. Ela tem curiosidade, ela tem vontade de pesquisar, se interessa. Então aqui na Casa de Makers a gente propõe alguns desafios, algumas vezes que partem mesmo das crianças e algumas vezes a gente provoca. E aí a gente lida com conhecimento científico, como que a gente pode levar a criança a construir um conhecimento. Aprender brincando, né? Aprender brincando. Vamos lá mostrar um ambiente aqui e aí você já comenta. Então vamos entrar aqui no primeiro ambiente. Falar um pouquinho mais do que já tem o pessoal aqui. Olha aqui, esse é o primeiro ambiente. E essa sala, o que o pessoal faz, Diego? Essa sala surgiu da parceria da Casa de Makers com a Dragon Byte, que também tem um olhar criativo para as crianças a partir do mundo digital. Então esse encontro, essa sala, surgiu a partir desse encontro da Casa de Makers com a Dragon Byte. O foco dessa sala é mais a parte de programação, robótica e robótica. Então aqui tem a turma que criar toda a parte de Minecraft, toda a programação, scratch. Vamos lá mostrar outra sala só para o pessoal ter uma visão geral. Depois a gente vai fazer um vídeo de cada parte para vocês conhecerem mesmo. É só para vocês conhecerem aqui o ambiente da casa primeiro. Como é uma casa, aqui do lado ficou escuro. Vamos lá, tem um monte de gente aqui, gente. Só estamos mostrando aqui a visão geral, gente. Aqui, opa, peritou. E esse espaço aqui, Diego? É o espaço do faça você mesmo, né? Mão na massa. Exatamente, é o espaço mão na massa. Então, muitas vezes a molecada tem toda a parte digital, ela cria a parte digital lá e aqui ela executa, prototipa. Vamos mostrar lá aquele painel ali, que eu acho legal. Aqui, ó. Vamos lá. Esse painel aqui, pessoal, eu olho esse aqui e me lembra o anual do mundo lá. É verdade. É verdade, é verdade. Porque assim, a criança tem a criatividade, ela tem uma ideia, mas precisa ter ferramenta. E ela não deve esperar o professor para falar qual que é a ferramenta que ela deve usar. Aqui ela olha, ela imagina quais são as ferramentas que ela precisa. Ela vem aqui e pega. Muito legal. E crianças de qualquer idade, né? Porque eu não estou querendo começar essa brincadeira. A gente tem as crianças mais novas que frequentam a Casa de Makers tem três anos. E as mãos velhas podem ter cem anos. Dos três aos cento e três. Legal. Então a gente vai gravar mais vídeos, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Eu gastei uma hora. Para vocês, para os nossos alunos que já estão aqui, vai ficar o pacote da sexta e do sábado sem gastar. Olá, pessoal. Está quase terminando. Olha só, última dobra. Já está aqui quase terminando. Olha só que bacana. Pronto. Terminado. Olha só que bacana como ficou agora. Atenção. Muito legal, né, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.